Vivemos dias difíceis, pessoas tornando-se cada vez mais egoístas, ambiciosos, maldosas, interesseiras. A juventude sofre pela influência negativa de uma sociedade corrompida. Em meio a tanta iniquidade, o que poderia gerar arrependimento? O poder da palavra é capaz de impactar e gerar arrependimento e transformação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Loucura para o mundo, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. O Nadeb 2017. Adolescentes impactados pela palavra. Brigadores Ilin Raquel Congresso não precisava de pregação, tinha que ter mais louvor. Tua lavoura vai morrer, para a lavoura não morrer. Palavra, palavra, palavra. Pastor Ocival Xavier O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Aconteça o que acontecer, fica firme. Evangelista Esmaí Filho Enquanto o Sansão está orando, o cabelo está crescendo. Enquanto o Sansão está orando, a comunhão está voltando. Enquanto o Sansão está orando. Pastor Tiago de Assis Meu Deus, para que tudo isso? Para que ficar pulando desse jeito? Procura saber o que Deus fez na vida dele. Procura saber de onde Deus tirou ele. Procura saber o que Deus realizou com ele. Ele vai dizer para você, tudo aquilo que eu fizer, ainda é pouco, pelo muito que ele é. Adriana Lima Olhou para Jesus e disse, Jesus já cheira mal. Só que Jesus é tão poderoso, que é onde todo mundo vê que está cheirando mal. Ele diz, tem cheiro de milagre no recinto. Quem recebe essa palavra? Pastor Gilmar Firuza Se fechar os templos, nós prega na rua. Se pedir na rua, nós prega na caverna. Se fechar as cavernas, a gente prega na prisão. E se matar a gente, a gente vai dar glória em Jerusalém. Cantores Aula Mendes Mistério Aviva Douglas Falcão Eu estou vivo, 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 e só me adora quem está vivo. Sara Beatriz E você é o céu que amplia a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não 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 Peterson Mag Mas não acredita de mim O teu espírito 15, 16 e 17 de junho Local ginásio da Escola Parque Ceilândia QMM 27 Ceilândia Sul Brasília Maiores informações em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Unadeb Brasília Unadeb 2017 Impactados pela Palavra Transcrição e Legendas Cristo A CIDADE NO BRASIL Double Legenda por Sônia Ruberti